Olá pessoal, tudo bem com vocês? De mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar ativando ou desativando O antivídeo do Google Play Protect Aqui no seu Samsung Galaxy A24 Primeiramente você entra na sua Play Store Após acessar a sua Play Store você vem e clica no seu perfilzinho aqui em cima Acessando o seu perfil aqui em cima Certo? Você vai pegar e vai vir na área de gerenciar apps e dispositivos Clicando nessa opção Você vem... Não Você volta Enganei, você clica no seu perfil e vem aqui em Play Protect Ele aparece aqui, certo? Clicando nele você já vai ver que ele está ativado Quando ele está dessa forma ele está ativado Você pode até fazer o processo de verificação Mas a gente vai fazer o primeiro processo para estar desativando ele Para desativar ele você vem nessa engrenagem aqui em cima Clicando nessa engrenagem você vai desativar essa primeira opção Verifica os apps com Play Protect O Play Protect pode verificar esse dispositivo e alertar você sobre apps prejudiciais Você pega, desativa e ele vai avisar Desativar a verificação de apps O Play Protect não poderá verificar apps que não estão no Google Play Você clica para desativar E quando você voltar Você vai ver que agora ele está desativado Ele está dando um sinalzinho ali Avisando para você estar ativando o Google Play Protect Certo? Então dessa forma você faz o processo para estar desativando E para ativar, Matheus, para ativar você pode ver que aqui embaixo tem o nomezinho ativar Você clica uma vez e ele já vai fazer o processo de ativação e ainda verificação para ver que enquanto ele estava desativado Houve alguma alteração e apareceu ou não um app nocivo Como eu só desativei e ativei então ele não encontrou no app Mas caso você passe muito tempo com ele desativado E baixe outros aplicativos Tem chance de ele estar encontrando alguma coisa Ou não, né? Então é isso Vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela agenda aqui no canal Eu espero ter ajudado vocês Até a próxima Valeu e fui pessoal